A gente tem que lembrar também que o representante é o São Carlos mais diplomático e ele tem que representar também aquele brasileiro que está legal aqui, mas que quer manter a sua cultura, a vida que tem filhos aqui e que quer ensinar o português, todo tipo, tem que cuidar de todo mundo, mesmo que esse todo mundo inclua uma minoria. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvidas adventistas também, que são grupos separados. Exatamente. Não é fácil. Uma pessoa para representar, naturalmente a gente vai votar nessa pessoa, vai dar poderes para essa pessoa, essa pessoa vai ter poder de chegar no governo americano e ser o nosso representante. É claro que chegar no Itamaraty também, discutir, levar os nossos anseios, os nossos desejos aqui. Mas, acima de tudo, essa pessoa tem que saber que ela não vai governar uma igreja. Ele vai ser um representante do povo brasileiro, ter uma responsabilidade, sem dúvida nenhuma, muito grande. Por outro lado, eu admiro e estou me esforçando ao máximo na rádio para todo mundo votar, porque quanto mais a gente ter essa participação do povo, mais o governo brasileiro vai saber que existe um povo aqui. Até para contabilizar e mapear onde estão os brasileiros. Eu acho que esse retorno que eles vão ter via internet vai saber mais ou menos quantos brasileiros que tem aqui. Apesar de que eu não imagino que muitas pessoas estejam votando, porque não é fácil votar, através dessa internet, colocar... Realmente está mais ligado que a internet. Essa eleição vai ser uma cobaia, vai ser um teste só, porque, infelizmente, nós tivemos aí, em meio a um fogo cruzado, de uma eleição americana que aconteceu agora. Tudo muito junto. Então, o brasileiro tem que... Então, a gente dá graças a Deus que ainda nós temos uma mídia boa. Essa região aqui, nós temos diversos jornais e bons jornais, televisão, rádios. Eu penso que isso vai fomentar um pouco mais, né? A gente espera ter aí logo, logo, um representante. Ou uma representante. Ou mesmo uma mulher tinha que ter esse grupo. É verdade. Muito bom. Então, Márcio, muito obrigada. Finalmente, a gente está agora aqui vendo, apertindo, volte sempre. Sempre.